O primeiro confronto terminou empatado sem gols, ou seja, nenhum dos times tem vantagem para a decisão jogo ponto sob o comando de Jorge Sampaoli. O rubro negro vem buscando se reafirmar neste início de temporada em baixa. Apesar não ter apresentado o desempenho esperado em campo, diante de um elenco, o mais querido vem quatro jogos sem derrota, três vitórias e um empate. Buscando melhor o time e conquista títulos, direção vem atuando no mercado em busca reforços e recentemente, o nome Rodinei voltou ser pauta entre torcida rubro-negra. Durante participação no Charla Podcast, Rodinei falou sobre o sonho de atuar na Europa, destacando o destino da temporada. Estou muito feliz agora com essa nova conquista na vida, era um sonho que eu tinha desde criança de jogar na Europa e aos 30 consegui realizar esse sonho. Gratidão demais! Agora é dar sequência, mais dois anos de contrato. Estou feliz, a família também está super feliz na Grécia, nos adaptamos muito bem e agora é continuar a desfrutar do futebol europeu. Apesar do momento vivido no futebol nacional, o lateral reforçou que ambiciona permanecer na Europa, onde concretiza o sonho, e quer ir à procura de títulos. Ainda tenho dois anos de contrato, acho que ainda não é altura para pensar sobre jogar de volta no Brasil. Joguei toda minha carreira aqui no Brasil, onde o futebol é super competitivo, um futebol muito difícil. Mas é um sonho que tenho e estou realizando. Estou na Europa há apenas cinco meses, então espero continuar por alguns anos lá e ser feliz também em um futebol diferente. Onde era um sonho que sempre tive, e agora é curtir.